Ele está indo incrível Vamos Lully Você está bem Benny? Vamos Benny Benny, primeira caminhada Primeira caminhada do Benny Ele está caindo como um monstro Ele está emocionado Ele está todo novo mundo Oh meu Deus Você tem que pegar ele Não, não, não Lully Ele está muito bom Ele está muito bom Ele está muito bom Lully Lully